Calma Cê gosta é dar conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou sorriso Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar mal um pouco Pra ser o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou sorriso Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar mal um pouco Pra ser o gostoso Assim, ó Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou sorriso ou sorriso Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar mal um pouco Eu preciso aprender a falar mal um pouco Eu preciso aprender a falar mal um pouco Esse é o gostoso E aí Legenda Adriana Zanotto